Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá, Band. Hoje, além de muitas informações, temos um quadro social com a Aníbal Bianchini, falar sobre as pessoas que fazem a diferença em Maringá. Também tem o calendário de vencimento do IPVA e já começou, muita gente já começou a pagar. Tem também, tomar aquele cafezinho com a Cris, tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. Como é bom estar com você, acordar com você e te deixar bem informado. Vamos agora ao mercado agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. A soja na região da Cocamar, R$ 160,00 a saca de 60 kg. Já o milho, R$ 77,00 e o trigo, R$ 92,00. Gosto de frisar que são preços praticados pela melhor cooperativa do Brasil, a nossa Cocamar. Mercado Agrícola, oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Falar com você, o Vale Sorte vem mudando a vida das pessoas, transformando vidas. É isso que faz o Vale Sorte tão importante para todos nós. Carmem, Carmem, oi, entra aí. Mas que carrão, Paulo, é seu? Quem me dera, esse aqui é o prêmio dessa semana do Vale Sorte. Está novinha, acabou de chegar e não é só isso. Abre o porta-luva. Que isso? R$ 10.000,00. O prêmio principal dessa semana é essa tracker com R$ 10.000,00 no porta-luva. Espera aí, uma nova tracker e mais R$ 10.000,00 no porta-luvas por apenas R$ 5,00,00. E não para por aí, tem mais três sorteios de R$ 5.000,00 e R$ 35.000,00 de R$ 1.000,00. Ah, comprei agora o seu. O Vale Sorte é demais. Vamos agora ao nosso momento social com Aníbal Bianchini. Aníbal Bianchini tem um desafio grande de trazer as nossas entidades maningaenses que fazem a diferença, que cuidam como voluntários, muitas vezes, do nosso povo. Bom dia, Aníbal. Tudo bem? Bom dia, Carlinho. Bom dia para você que nos acompanha aqui no Paraná Notícias. E é isso aí, Carlinho. O momento social que vocês abriram está sendo uma oportunidade legal para as instituições virem, explicar o seu trabalho. Instituições que, às vezes, estão há 50 anos, 60 anos fazendo um trabalho e pouca gente conhece. E para isso, eu trouxe aqui a Lika, minha amiga, minha companheira de Rotary. Bom dia, Lika. Por favor, se apresenta e dá um bom dia aqui para o pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Aníbal, ao programa do Carlos, o pessoal da Band. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Lika Nakashima. Eu sou nutricionista e professora. Sou rotariana há 16 anos do Rotary Club Maringá Parque do Engal. Que legal. E hoje eu convidei a Lika também para contar dentro do Rotary, até se puder explicar um pouquinho do que é Rotary, né? E explicar, então, esse Mobilidade para Todos, um programa que virou já matéria, né? Já foi lá para o Senado. Enfim, conta um pouquinho para nós, Lika. Bom, o programa Mobilidade para Todos é um programa de doação de cadeiras de rodas para pessoas de vulnerabilidade social, econômica e social. A gente faz a doação dessas cadeiras de rodas, operacionalizado pelo Rotary Clube de Maringá Parque do Engal, com o apoio do Distrito 4.630 de Rotary Internacional. E a coordenação é por conta da Rotariana, Renata Mestrine Krambeck, a Renata, a Rebeca Okawa, e eu também, né, auxilio a Neibol junto com outros vários rotarianos de vários clubes rotários de Maringá e de vários estados do Brasil, inclusive. Lika, e como que vocês estão sentindo essa demanda, né? Vocês estão oferecendo um projeto maravilhoso de oferecer oportunidade aí a famílias de baixa renda a terem uma cadeira de rodas. Como que tem sido a demanda? Vocês têm dado conta hoje de atender todos que ligam? Ou como que é essa triagem? É, realmente, nós temos uma triagem, né? O objetivo é atender famílias em vulnerabilidade social e também entidades assistenciais. Então, asilos, a paz e hospitais, tá? Nós contamos com a parceria dos Rotaries Clubes de várias cidades, né? Então, a demanda depende da busca ativa de pessoas que necessitam dessas cadeiras, nas várias cidades que têm Rotaries Clubes, tá? Então, no Paraná, nós atendemos todos os Rotaries do estado do Paraná, Santa Catarina, nós já atendemos também Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também. Que legal! E esse projeto começou aqui? Sim, esse projeto começou aqui em Maringá, né? Por conta de Rotary, nós tivemos um rotariano, o Amaury Couto, que fez um programa de intercâmbio nos Estados Unidos, né? O Rotary tem vários programas como esses. E assim nasceu esse programa, Aníbal, há 16 anos atrás. E desde então, nós estamos atendendo. As cadeiras de rodas são doadas por uma organização não governamental americana, que é a Free Wheel Chair Mission. Nós temos uma parceria também com a Associação Norte Paranaense de Reabilitação, né? A ANPR, que é a importadora dessas cadeiras de rodas. E a Global, a assessoria e consultoria da Rotariana Renata Mestriner, Granbeck, que faz todo o processo burocrático. E hoje, Aníbal, nós já fizemos a doação de mais de 8 mil cadeiras de rodas. Mudando então a vida, transformando vida de 8 mil pessoas, né? Diretamente, mas esse benefício é para as famílias também. Então, é um programa maravilhoso. E essas cadeiras, elas estão rodando muito. Que vocês chegaram a levar até para os chavantes. Vocês organizam missões também. Sim, exatamente. Nós fazemos expedições, né? A gente tem uma parceria com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, que é vinculada ao Ministério da Saúde. E nós estamos atendendo indígenas. Então, são mais de 500 indígenas beneficiados também com as cadeiras de rodas. E que fazem a diferença. Você vê, Carlinho, o programa é maravilhoso, né? E o pessoal que está ouvindo aqui, como que tem sido essa parte? Por exemplo, o cara assistiu aqui essa matéria, sabe de alguém que está precisando de uma cadeira. Qual que é o caminho para poder conseguir essa cadeira? E já aproveitando, ela é... Muitos casos, a pessoa às vezes tem uma questão irreversível, vai precisar usar para o resto da vida. E tem outros que vai usar por um período. Como que é nessa parte? Vocês têm um prazo mínimo para a pessoa ficar? Ou qualquer demanda da cadeira, ela pode entrar em contato? O programa, ele não é... A gente não consegue atender o ano todo. Então, é feito um período de inscrições. Nós vamos abrir agora inscrições em março. Então, caso tenham a necessidade, procurar um Rotary Club da sua cidade. Aqui no Paraná, são diversas cidades, né? Que tem o Rotary. É importante ir à busca, então. Porque a parceria são com os Rotary Clubs e Rotarianos, tá ok? E aí a gente faz, né? Tem uma entrevista, tem cadastro. E essas cadeiras, elas são super fortes, né? Resistentes, mas não atende pessoas que não tenham controle de tronco. É essencial, então, todos esses requisitos, né? Para que possamos realizar essa doação de cadeiras. Hoje a pessoa, ela precisou de uma cadeira. Até dar o tempo de entrar em contato e receber uma cadeira. Passando na triagem. Respeitando esse prazo de março, né? Também para se inscrever. Quanto tempo leva entre entrar em contato e receber uma cadeira? Em torno de 60 a 90 dias, tá? Para fazer a inscrição e receber as cadeiras de rodas. Isso é importante também para quem vai procurar, né, Carlinhos? Saber que então é um prazo, não pode perder tempo. E quem que pode pedir essas cadeiras? Quais os requisitos, né? Para poder participar desse programa. É, os requisitos são definidos junto com os sotarianos, que são já treinados para o programa. Por exemplo, eu preciso da cadeira, o que eu tenho que fazer? Buscar o Rotary Club da sua cidade. Isso aí. Fica fácil daí, né? Então, a gente convida a todos, né, a comunidade em geral para fazer parte de Rotary, para poder participar de programas como esses, né? Nós somos mais de mil pessoas entre voluntários, rotarianos, empresas, a sociedade civil, que, assim, mobilizam-se e executam, né? A gente não faz nada sozinho. Então, o Rotary ajuda muito nisso. E o segundo ponto é para quem precisa dessas cadeiras de rodas, né? É só, basta procurar um Rotary Club. E alguns Rotary talvez não participem do programa, mas podem pedir, né, informações na sua cidade. Que bom. Legal, Alica. Então, parabéns aí para você, para todo mundo do Rotary Parque do Ingá. Rebeca, que está aqui nos bastidores, também acompanhando. Então, parabéns aí para esse projeto. E já deixar o convite em fevereiro, Carlin, para vir falar sobre um outro projeto, que é para próteses. Muito legal, que eles vão vir apresentar aqui. O Rotary faz um trabalho brilhante. Parabéns ao pessoal do Rotary, a família do Rotary, que é bacana demais, o que eles fazem pelas pessoas. Muito obrigado. Obrigada a todos. Gente, em meio a tantas incertezas, a única certeza que nós pais temos é que nossos filhos precisam de educação com qualidade. Para isso, o Colégio Angulo está preparado. No Angulo, o que não falta são oportunidades de aprendizagem. Há mais de 30 anos, o Angulo vem ajudando seus alunos a alcançarem os melhores resultados no ensino fundamental, médio e nos cursos preparatórios para vestibular, fase Enem. E por aqui, o ensino não para. As matrículas estão abertas. Por que estudar no Angulo? Porque os resultados de hoje refletem no seu futuro. Ligue 44 3031 5600 e garanta sua vaga. Vamos a Curitiba. Agora, conheci uma vinícola. Com chapéu, cesta, tesoura na mão e olhares bem atentos, mãe e filha pegaram os caixos mais bonitos. Uma experiência incrível a gente olhar o cachinho, tentar descobrir qual é o que está mais maduro para colher, respeitar a uva, muito legal. Eu não colhi os caixos que tem a uva mais clara, mais avermelhada e ao retirar também tirar, que está com fungo, né? Como ele explicou. Diego reuniu toda a família para a festa da colheita. A criançada adorou. Alguns adultos me ajudaram a colher por causa que eu não alcanço lá em cima, mas eu colhi. O interessante é a integração, o cuidado, o respeito que eles pregam, a atenção com a qualidade, com a saúde, com o trato humano. A vinícola fica na região metropolitana de Curitiba e abre os parreirais para visitação há quase uma década. O evento é a data mais importante do ano, porque marca o início da safra. A videira, ela dá frutos uma vez por ano apenas. Então a gente passa meses e meses cuidando de cada pé, como se fosse o teu jardim, né? Para chegar no final da safra e dependendo do clima ter um resultado. Todos os anos, os turistas podem participar da primeira colheita de uvas. E quem abre a temporada é a Bordeaux, geralmente usada na fabricação de sucos e geleias. Mas que também pode ser consumida in natura, assim, direto do pé. O Paraná é o sexto maior produtor nacional de uva. São mais de 14 mil toneladas por ano, segundo a Secretaria de Agricultura. Só que as chuvas têm castigado essas colheitas. Algumas podem ter redução de até 40% na produção em 2023. Está sendo um ano desafiador na produção de uvas. Nós tivemos um verão, um calor fora do comum, em final de julho. Fez com que as nossas uvas brotassem. E essa brotação iniciou a safra e depois o frio de setembro fez com que a uva passasse por um estresse. E coincidiu ainda o excesso de chuva em outubro, na época da floração. Esses fatores aliados fez com que nós reduzíssemos significativamente o potencial de produção nas uvas aqui no Paraná, na sábado de 2023. Que bacana, na nossa vizinha Maria Alva aqui, tem cada lugar top. Como é gostoso pegar uva no caixa, bom demais. Deixa eu falar com você que está construindo, está na fase de acabamento. A Primão Acabamento tem os melhores preços do Brasil. Eu só compro lá há muito tempo. O Toninho sabe onde estão os melhores preços e as melhores marcas. Isso é muito legal. Principalmente quando você está em fase de acabamento. Eu digo que não são nem pisos mais hoje, nem revestimentos, né? São obras de artes, né? É uma mais bonita que a outra. A Primão fica na Avenida Colombo 5103, na Zona 7. Atende pelo telefone 3040-4270. A Primão é bom demais. Trazer uma matéria agora. O motorista deve redobrar a atenção porque o radar agora está cada vez mais difícil. Isso porque os padrões geram multas e os pontos vão para a carteira. O Sérgio está rodando com o carro desse jeito, cheio de bolhas nos vidros, há mais de três anos. Fiquei sabendo aqui que isso poderia gerar uma multa. Até para mim foi uma surpresa. Agora vamos trocar e evitar uma multa, então, nesse caso, né? A mudança faz parte de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, em vigor desde o dia 2 de janeiro. Antes, quem rodasse com problemas na película não era penalizado. Agora vai pagar quase 200 reais de multa e levar cinco pontos na carteira. É que a película, nesse estado, dificulta a visibilidade do motorista. É mais comum o vidro traseiro pela inclinação, pela posição que o vidro se encontra normalmente, né? Mais inclinado. Outra mudança diz respeito à transparência das películas. Anteriormente, no parabrisas do veículo, a transparência mínima era de 75%. Agora é de 70%, mesmo percentual dos vidros laterais dianteiros. Já nos demais vidros do carro, não há mais restrição. Antigamente, as pessoas usavam isso até como uma proteção, né? Do sol. Hoje em dia, isso se tornou também uma ferramenta de segurança. Então, as pessoas também colocam a película pensando na sua segurança. E evitar algum tipo de ação de alguma pessoa que possa interferir naquela condição ou um assalto, um roubo, alguma coisa nesse sentido. Então, também hoje é voltado para a segurança. Pois é, rapaz, eu até nem, eu vi lá a película, eu falei, película? Está gerando multa agora. Rapaz, pô, os caras estão multando e tudo quanto é lado, né? O que que essa película pode mudar? Será que dá algum problema? Será que atrapalha a visibilidade? Provavelmente, né? Pois é, não, leis, né? Leis têm que ser respeitadas. Falar de liquidação, liquidação de verão é na ótica comercial que vai até o final deste mês e você pode aproveitar. A armação da Visano, 10x de R$ 39,90. É, rapaz, a armação tem 40% de desconto em óculos solar e qualquer marca. É bom demais comprar nas óticas comercial. Tem também a armação da Mono com 10x de R$ 19,90. Rapaz, pensa no lugar bom. Fora que de comprar barato na ótica comercial, que tem os melhores preços de Maringá. Maringá e região não adianta. Você fica perdendo tempo, você vai andar, você vai gastar gasolina à toa. Porque você vai fazer, faz o orçamento não. Quando você chegar na ótica comercial, lá é mais barato, rapaz. Então, vá para a ótica comercial e aproveite as ofertas que você só encontra lá. Tem em Maringá, tem em Paissandu, tem em Madaguaçu. É a gigante de Maringá atendendo você há muitos anos. Abraço lá para o Mário, para toda a galera da ótica comercial. Vamos conhecer agora uma empresa que recupera brinquedos antigos. Se tem uma coisa que a gente cresce e não pede, é o amor pelos brinquedos, não é mesmo? Mas depois de tanto usar, tem uma hora que ele dá uma estragadinha, fica um pouco deteriorado, até porque criança não tem muito jeito com as coisas. E aí o pessoal traz para onde? Para arrumar. Pelo amor de Deus, socorro, ajuda a SOS Brinquedos, né, Cláudia? Help me. Vem pedir ajuda, a gente socorre. E como que começou? Vocês são tipo um hospital de brinquedos, é isso? Isso, a gente é um hospital, ajuda a renovar de novo o brinquedo e devolver aquele sorrisão precioso. A gente está vendo aqui que tem vários carrinhos, né? Como funciona? O pessoal chega, deixa aqui para vocês darem aquele tapa no brinquedo. Ah, o pessoal traz assim, tanto carrinho, moto elétrica, patinete. A gente dá uma geral, tanto bateria, parte elétrica, dá um tapa no visual para renovar de novo. E tudo isso começou com o seu pai, né, que começou a arrumar os brinquedos lá quando era criança. Isso, meu pai começou desde quando era pequeno, aí foi batalhando, batalhando, aí agora ele encostou, agora a gente assume a bronca, que é tão gostoso, né? E é tão gostoso porque tem história, né, Cláudia? Boneca que era da mãe, agora é da filha, tem todo esse processo. Isso, cada uma tem uma história diferente. Uma pasta da mãe, quando ganhou, quando era pequena, daí quer reconstruir porque lembra, assim, às vezes a mãe veio a faltar no momento, né? Aí a lembrança que tem é da boneca, reformar de novo, né? Carrinho também acontece isso? Tem mais criança que vem ou tem mais adulto? Mas geralmente é os adultos. Geralmente quem traz é o avô, avó, que deveu o carrinho lá, daí o pai e a mãe ficam meio assim de arrumar. O avô quer ver a criança brincar. Aí atrás a gente reforma tanta bateria, o carrinho também, se tá faltando um tapinho ali, a gente já reforma também, fica show de bola. Conta pra gente, então, se alguém já chorou, já se emocionou quando veio buscar uma boneca. Já teve um caso, sim. Uma cliente chegou, né, pedindo pra reformar a boneca dela, uma amiguinha, uma estrela, antiga. Ela ganhou quando era pequena, tinha uns 5, 6 anos de idade. Ela veio e trouxe pra gente, tava bem danificada a boneca, a gente trocou o corpinho, fez a limpeza, restaurou a haste dela. Aí quando a cliente veio buscar, aos olhos dela, assim, ficou, renovou aquele presente que ela ganhou quando era criança, né, quando tinha uns 5, 6 anos de idade. E outra curiosidade muito legal é que o Cláudio tem só 25 anos e muitos desses brinquedos aqui você nem tinha ideia da nossa época. Não tava nem sonhando em nascer e já existia. Agora você tem a oportunidade de ver, rever e até reformar. Opa, com certeza. Pro pessoal de casa, então, essa motinho aqui, fala um pouquinho dela. Essa moto aqui a cliente trouxe pra gente fazer o funcionamento dela novamente, né, e é uma motinha antiga. Essa daqui deve ser da década de 80, 90, por aí. Assim como essa boneca aqui, tá conservadíssima. Isso mesmo, essa aqui é a boneca beijoca e a gente já deu um talento nela e reformou. Essa daqui era da década de 80, essa boneca beijoca. Por exemplo, quando você fala que reformou, o que vocês fazem? A gente pete o cabelinho, se precisar, troca o mecanismo que faz o funcionamento. Aí dá aquele talento especial. E esse aqui é o Gênios, que eu tive a oportunidade de brincar, mas não é da nossa época, né, Cláudio? Isso, isso. Isso aí já é um pouquinho antes. Vocês também conseguem recuperar e fica novinho em flor. Isso, a gente faz o conserto do mecanismo dele, que tem uma placa, né, a gente refaz ali tudo o serviço. Que é um brinquedo antigo, mas é um brinquedo bom, que antigamente era muito fabricado manualmente. Aí vale muito a pena. E você, mesmo aos 25, consegue ainda brincar um pouquinho todos os dias e voltar a ser criando? Com certeza. Gostoso, resgata esse sentimento. Não, resgata. A gente tá aqui, a gente mesmo que tá trabalhando, tá brincando. É, vai testar ali, fala, não, deixa eu testar aí, peraí. Um emprego muito bacana, muito bacana. Opa, faz forte. Tem uns brinquedos aqui, na minha época, só ricos que tinha, porque nós fazíamos brinquedos, rapaz. Não era fácil, não. A crise era grande na época. Mas, assim, brinquedos que relembram realmente o passado da gente. Deixa eu falar com você que tá devendo, não consegue pagar as contas, entra no desespero, não se desespere. Preste atenção no que o Antônio tem pra te dizer. Olá, você que está nos assistindo nesse momento. Pare tudo o que você está fazendo e preste muita atenção. O Solucionador é a maior assessoria bancária de todo o estado do Paraná. E nós existimos pra ajudar você na renegociação das suas dívidas bancárias. Não importante se são dívidas de financiamento, dívidas de cartão de crédito, dívidas do seu cheque especial ou empréstimo bancário. O importante é que você fique sabendo o quanto de desconto você pode conseguir nas suas dívidas, pra que você as pague de uma forma totalmente renegociada, através do Solucionador. Então, você que está nos assistindo agora, deixe o seu joinha no nosso WhatsApp, no 991663241. A nossa equipe vai receber a sua ligação, pra que você tenha direito a uma análise totalmente gratuita. Então, corre lá e deixe o seu joinha pra nós. Mas tem que ser neste momento, no 991663241. O Solucionador é demais e resolve o problema, tá gente? Nós vamos no intervalo comercial, mas já voltamos com mais informações pra você. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias. Vamos ao mercado financeiro. O dólar no comercial, 5 reais e 21 centavos. Já o euro, 5 reais e 68 centavos. A Libra fechou o dia de ontem, 6 reais e 45 centavos. Mercado financeiro. Oferecimento, se crede. Gente que coopera, cresce. O Se Creddex tem um recado pra você. Se Creddex apresenta Pessoas Conectadas Comunidades Transformadas. No ano passado, que estávamos em pandemia, o Se Credde não deixou de dar suporte. Pensar financeiramente começa agora. É a grande resposta que o programa vem dar. A gente percebe o quanto a cooperativa está construindo uma sociedade mais próspera. Saiba mais sobre os programas sociais da Se Creddex. Pois é, Se Creddex é demais. Estou recebendo a informação. A Polícia Civil cumpriu 25 mandatos por crime de carga, roubo de carga no Paraná. Muita casa caiu hoje. Ontem cumpriu um monte de prisão. Foram 25 prisões. Nós vamos agora ver a Cris. Com o Café com a Cris. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Mais um Café com a Cris. E hoje, né, nós vamos retomar um tema que nós já conversamos um pouquinho aí há algumas semanas. Que é a revisão da vida toda. A gente já fez aquela abordagem inicial, mas muita gente ainda quer saber como que funciona. Então, por isso, hoje a gente recebe aqui no estúdio a doutora Nayara Roberta. Que vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Bom dia, Nayara. Bom dia, Cris. Eu agradeço o convite. Espero poder esclarecer as dúvidas. Então, a gente já veio conversando um pouquinho sobre o tema. Mas o que é a revisão da vida toda? Ela vale só para os aposentados? Não, Cris. A revisão da vida toda, ela, na verdade, né, vamos explicar um pouquinho o que é. É a possibilidade de inclusão dos salários anteriores a julho de 1994. Não são só os aposentados que possuem esse direito. Mas aqueles que recebem auxílio doença, auxílio acidente, pensão por morte, auxílio reclusão, né? Então, várias pessoas têm direito. E como que faz para saber, como que o nosso telespectador, que está aí na dúvida se ele tem direito ou não, como que ele pode fazer para saber, tem algum requisito que precisa ser cumprido? As pessoas que possuem direito à revisão da vida toda são aqueles que se aposentaram ou receberam algum tipo de benefício após novembro de 1999. Então, os requisitos básicos. Possuírem contribuições anteriores a julho de 1994 e terem começado o recebimento do benefício a partir de novembro de 1999. E tem algum prazo, né, que precisa ser observado? Porque, assim, muita gente, né, já está ali aposentado faz tempo. Quem, por exemplo, quem faleceu, né, e já estava, deixou, por exemplo, a pensão por morte, consegue revisionar isso também? Cris, a gente tem o prazo de dez anos e ele se inicia com o pagamento do primeiro benefício. Na verdade, o dia primeiro do mês subsequente ao pagamento do benefício. No caso da pensão por morte, a gente conta também o prazo de dez anos, tá? E a jurisprudência considera que esse prazo ele tem que iniciar com o benefício originário e não com a pensão, tá? Então, por exemplo, uma pessoa era aposentada em 2015 e faleceu em 2017. O prazo que a gente vai considerar para contar esses dez anos vai ser o de 2015, tá? O que pode acontecer também? A pessoa faleceu, mas ela não deixou herdeiros habilitados, ou seja, não deixou ninguém para receber a pensão por morte. Então, não era casada, não tinha um filho menor, né, porque a gente tem alguns requisitos para que a pessoa tenha direito à pensão por morte. Então, não teve ninguém que cumpriu esses requisitos, né, mas deixou herdeiros. Por exemplo, deixou filhos maiores. Mesmo que essas pessoas não recebam a pensão por morte, esses herdeiros têm direito também a pleitear a revisão. Então, vale a pena, né, procurar sempre, gente, um especialista, tá? Um advogado, para esclarecer todas as dúvidas, né? É, tem que, onde que a gente pode estar, quais são os documentos, né, que a gente precisa analisar também? Cris, a gente vai analisar o CNIS, que é um documento do NSS que traz todas as contribuições. A gente pode analisar também as microfichas, que também é um documento que a gente consegue dentro do NSS. Olerites, RAIS, né, que vem a relação de salários. A gente consegue usar também extrato de FGTS, carteira de trabalho. Então, assim, são inúmeros documentos que a gente consegue utilizar para verificar. Porque nem sempre as informações que constam no CNIS, né, que é esse documento do NSS, elas trazem as informações corretas. Muitas vezes, existem salários que não constam no CNIS. Então, a pessoa trabalhou, consta lá o vínculo empregatício, mas não tem salário. E quando isso acontece, na hora de fazer o cálculo, o NSS considera salário mínimo, o que acaba prejudicando, muitas vezes, o segurado. Então, por isso que é importante reunir a documentação necessária, para a gente conseguir fazer esse cálculo com os valores corretos que a pessoa recebia na época. Só lembrando que esse prazo de 10 anos que eu falei para você, a gente tem que considerar também que as pessoas que começaram a receber o benefício em dezembro de 2012, até a data da reforma da Previdência, que foi 13 de novembro de 2019, são os que estão com direito para pleitear essa revisão. Então, dezembro de 2012 até 13 de 11 de 2019. As pessoas que se aposentaram ou começaram a receber algum tipo de benefício após a reforma da Previdência, não tem esse direito, porque a lei acabou vedando. Então, a gente tem essa limitação. E é importante a gente ficar atento, então, com a data de recebimento do primeiro benefício, porque pode acontecer, por exemplo, a pessoa se aposentou, começou a receber esse benefício após a reforma, após 13 de novembro de 2019, mas ela já tinha direito antes. Então, começou a receber em 2020, 2021, 2022, mas lá em 2019 já tinha direito. Nesse caso, ela também pode se beneficiar com a revisão da vida toda. E aí, quando a gente fala, tem tido a diferença no valor total, ela é muito grande? Olha, existem segurados, aposentados, pensionistas, que chegam a ter aumento de mais de R$ 1.500, R$ 2.000 no valor do benefício. Então, é um valor bem significativo. Obviamente que isso não acontece para todo mundo. Algumas pessoas vão ter alguns valores maiores e outras menores. Tudo vai depender das contribuições, efetivamente. Aqueles que tiveram, antes de julho de 1994, contribuições altas, se comparadas ao período posterior, essas pessoas costumam se beneficiar com a revisão. Ou pessoas que antes também tinham contribuições maiores e depois essas contribuições, além de ficarem menores, a pessoa acabou deixando de contribuir. Pessoas que tinham um número pequeno de contribuições também teve o cálculo prejudicado por conta da média. Então, por isso que é sempre importante a gente procurar um especialista para estar realizando o cálculo. Ter direito ao benefício, à revisão, não quer dizer que você vai ter um aumento no valor do benefício. Muitas pessoas têm direito, ou seja, existem essas contribuições anteriores a 94, a julho de 94, mas quando a gente joga essas contribuições no cálculo, o valor acaba não melhorando. Muitas vezes acaba diminuindo. Então, o importante é procurar um advogado especialista, realizar esses cálculos, e só ingressar com a ação se realmente for favorável e se for para aumentar o valor do benefício. Lembrando também que a pessoa que tem direito à revisão da vida toda, o segurado, o pensionista, aposentado, tem direito a receber os últimos cinco anos de atrasados. Então, além do valor do aumento mensal, ela vai ter direito ao retroativo. Então, a soma ali, muitas vezes, pode ser uma soma extremamente positiva, dar aquele up no orçamento. E outra coisa também, tem algum outro aspecto que a gente ainda não falou e que você acha a pena a gente reforçar? Acha que vale a pena a gente reforçar? Cris, eu acho que o prazo, nesse momento, é o mais importante, porque muitas pessoas acham que só pelo fato de possuírem contribuições antes de julho de 94, já dão o direito delas pleitearem a revisão. Mas isso não é suficiente. A gente precisa observar aquela data limite, que seria preencher os requisitos para o benefício até a data da reforma, mesmo que tenha se aposentado depois, é preciso fazer essa verificação. E o prazo de 10 anos, que se inicia com o pagamento, e não com a data da aposentadoria em si. Lembrando também que não são só os aposentados que têm esse direito, mas outras pessoas que recebem outros benefícios. A verdade é que, assim, todos os benefícios que são calculados de acordo com a média, os 80% maiores salários, todas essas pessoas podem ter direito à revisão. Nayara, muitíssimo obrigada por estar esclarecendo todas essas dúvidas para nós. E uma ótima semana a todos vocês. Eu que agradeço, Cris. Ô, Cris, obrigado, viu? Essa Cris é demais, rapaz. Deixa eu falar com você dos alimentos canção, que agora tem petisco, rapaz, para o seu final de tarde. Ah, tomar aquela cervejinha com os amigos, aquele happy hour. Petisco da canção é demais. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreender. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Vamos a Mandaguaçu conhecer uma pessoa que trabalha com artesanato. Muito legal. Estamos em Mandaguaçu. Esse aqui é o Denilson, tem 37 anos, é morador aqui mesmo, município. Mas uma peça dessa aqui, ó, de madeira, uma simples peça, nas mãos dele, ela se transforma em uma verdadeira obra de arte. Denilson Arsini tem 37 anos, mora sozinho nessa casa em Mandaguaçu. O talento é de autodidata. Quando criança tinha vontade de ter muitos brinquedos, embora as condições da família não permitia. Então ele colocou o dom que nem mesmo ele sabia que tinha em ação. Veja só o que o Denilson extrai de uma simples madeira. Sabe aquele sonho de criança? Carrinhos, caminhões, até uma colheitadeira. Isso mesmo. Juntou até motor de rádio. A colheitadeira tem até comandos elétricos. Do talento para a sobrevivência. Hoje a sua fonte de renda e sobrevivência era aqui. É artesão, arte na madeira. Todo tipo de arte, olhando através de um celular, de uma arte, seja da minha ideia, ou é criação minha, ou uma ideia do mundo todo, pelo aplicativo, olhando pelo celular. Eu coloco o celular na minha marcenaria, olho, faço desenho na madeira, e depois recorto, e depois envernizo, parafuso, tudo mais. Com resistência, inovação. Ou seja, um pedacinho de madeira aqui, para muitas pessoas que jogam fora, ah, vou jogar, não estou utilizando. Nas suas mãos, o que isso aqui pode ser transformado, por exemplo? Em arte. O sonho do Denilson vai além de sua capacidade. Investimentos para continuar com esse talento. É, eu gostaria, se tivesse algum empresário aí, pode estar ajudando com algumas máquinas que eu preciso. serra-fita de bancada. Iria te ajudar muito também, né, Denilson? Ia me ajudar muito, praticamente, 100% ajudado eu. Essa colheitadeira que a gente viu aqui, se for para você, por exemplo, um comprador agora aqui, quanto que ela, mais ou menos, poderia valer? Se fosse para mim vender ela hoje, em torno de 5 mil reais. Quanto tempo demorou para você produzir ela? Essa daqui, um ano. Um ano? É. Mas hoje, você já está mais acostumado a fazer, pode ser um tempo menor também ou não? Agora, no prazo de um mês, eu faço uma. Que legal, né? Hoje, eu estava para o brinquedo aqui, né? Na minha infância, nós fazíamos os nossos brinquedos, né? Era muito diferente. Hoje, para as crianças, tem tudo. Eu lembro que nós ganhávamos aqueles caminhãozinhos de boizinho. O único boi que tem de cor é aqueles boi que vêm naquele carrinho lá, rapaz. Meu Deus do céu. Vamos falar da Prefeitura de Mandaguari, que este ano está anunciando mais de 7 milhões de investimentos em obras, pisando a melhor da educação, do turismo, do tráfico da cidade. Quer dizer, melhorando a cidade. A gestão de Mandaguari, a Ivoneia Furtado, está fazendo um trabalho bacana. Asfalto em vários bairros, no Bela Vista, por exemplo, o antigo sonho da comunidade lá de Mandaguari. E vai construir o mercado municipal. E aí, prefeita, atrapalha pra caramba, rapaz. Porque o município de Mandaguari é cada vez melhor. Parabenizar aí a prefeita. É bom demais. Nós vamos para a Paranavaí agora ou não? Isso. Vamos ver com o Rildo as principais notícias de lá. Alô, Carlos. Alô, amigos. Estamos chegando com as informações de Paranavaí e região aqui no Paraná Notícias. Família rendida e tem caminhonete roubada. Isso foi em Tambuara, aqui na região de Paranavaí. Segundo a PM, uma das vítimas foi forçada a dirigir o veículo para os suspeitos até uma estrada rural. Então, família foi rendida e tem caminhonete roubada em Tambuara. A polícia procura pelos elementos e pela caminhonete também. E a Guarda Municipal em Paranavaí flagrou dois homens furtando iluminação da Praça da Xícara de Paranavaí. Segundo a GM, a Guarda Municipal, um dos acusados usava uma tornozeleira eletrônica. De acordo com o boletim, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia de que dois indivíduos estariam cortando os fios de iluminação de Natal da Praça da Xícara. Quando a equipe chegou ao local, os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados pelos guardas. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os acusados. No entanto, os guardas localizaram 80 metros de fios cortados no chão, próximos aos elementos. Então, barbaridade, né? Elementos aí furtando iluminação da Praça da Xícara de Paranavaí, portal aqui da cidade. São informações para o Paraná Notícias, repórter Rildo Vieira. Ô, Rildo, obrigado, meu irmão. Deixa eu aproveitar e avisar o Adenísio José, lá de Paissandu, e também o Mauro Rodrigueiro. Não dá para dar para todo mundo, infelizmente. Só vem um parzinho, então vocês vão de par, vocês dois, vocês já marcam o compromisso. Está aqui o convite, o Maringá Futebol Clube vai jogar contra o Coritiba, aqui em Maringá, e vai ser demais. Vamos ver o Paraná Portal de hoje? As notícias do Estado e de Maringá, na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal, economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br barra Maringá. Barra Maringá. Vai aparecer daqui a pouquinho um QR Code aí na sua tela, só você direcionar o seu celular e ficar bem informado. Tudo aqui da região, né, Léo? Bom dia. Bom dia, bom dia para você, Carlinhos. Bom dia a todos que acompanham aí o Paraná Notícias. Exatamente, nesse QR Code você pode aí acessar o nosso Paraná Portal com essa aba, direcionando as informações para Maringá e região. Carlinhos, a gente começa com um destaque bem interessante. O Hospital Universitário divulgou ontem um balanço com o número de atendimentos realizados ao longo de 2022. E olha só, 15.697 internações foram realizadas nas UTIs, clínicas médicas, enfermarias e pronto atendimento do hospital. Além disso, foram realizadas 4.737 cirurgias, com uma média de 395 procedimentos cirúrgicos por mês. O outro destaque também foi no pronto atendimento do hospital, que ao longo de 2022 chegou a receber 70 mil pacientes. Olha só. É um hospital extremamente importante que atende toda a região, né, Léo? É, é toda a nossa área da 15ª Regional de Saúde, que envolve Maringá e mais 29 municípios. E também vem pacientes até de outras regionais aqui para o HU. Então, a importância, no final de semana, o secretário de saúde do Paraná, o Beto Preto, esteve aqui em Maringá, anunciando a liberação de alguns recursos importantes, 52 milhões de reais, divididos aí em alguns dos principais hospitais aqui da nossa região. E o Hospital Universitário de Maringá foi contemplado nesse pacote de recursos que vem aí. O HU, a gente sabe, né, Carlinhos, que tem muito a oferecer para a comunidade, porque tem muitos setores do HU que não funcionam como deveria, mas não por problemas dos servidores que lá estão, mas sim por questões realmente políticas ao longo dos últimos anos, que o HU foi deixado um pouquinho de lado. Mas agora, a gente torce para que, com esses números aí, bem embasados aí, o pessoal possa olhar com mais carinho e ver a importância que o HU tem para a região de Maringá, né? É um dos melhores hospitais do Paraná, e as pessoas falam, ah, vou para o HU. Ah, lá, talvez não tenha o luxo e o conforto de muitos hospitais. Mas se você for lá, você não sai de lá sem fazer os exames, todos os exames, e o que você precisar tem lá, é um hospital-escola, mas é excelência e é bom demais. É, e lá estão os melhores professores, né, Carlinhos, porque a gente sabe que a UEM é uma referência realmente na medicina, tanto é que o vestibular é um dos mais concorridos. Carlinhos, por falar em saúde, olha só que interessante, a Secretaria de Saúde de Maringá já liberou, a partir desta semana, a terceira dose para a vacina contra a Covid para crianças de 9 e 10 anos. Então, você pai que tem aí seu filho nessa faixa etária, é importante dar uma olhada na carteirinha de vacinação para saber quando ele tomou a segunda dose, para que ele possa tomar a terceira. Lembrando que o intervalo a ser cumprido aí é de 4 meses, tá? Da segunda para a terceira dose. Então, dá uma olhadinha aí na carteira de vacinação do seu filho, da sua filha, para saber se não está na hora de você levá-lo até o posto de saúde para aplicar a dose de reforço. Para a gente fechar, Carlinhos, uma boa notícia, né? A geração de empregos, essa semana a Agência do Trabalhador está com 592 vagas de emprego até o final da semana, nas mais variadas áreas, níveis de escolaridade também. Lá no site tem a lista completa para você das vagas disponibilizadas para esta semana. Lembrando que essa semana, na quarta-feira, tem futebol. Aruco em campo, Maringá Futebol Clube também em campo. A gente vai acompanhando isso no decorrer da semana, viu, Carlinhos? É só entrar no Barra Maringá aí que fica bem informado, né, Léo? Exatamente. Para notícias e para na portal, é demais. É isso aí. Fique bem informado. Um abraço e bom dia. Bom dia a você. Fique com Deus. Bote Deus nas suas ações que tudo vai se dar certo, tá bom? Fique com o Cláudio Omar César aí, com o Bora Maringá, que eu vou embora, Papai Sandor.